Ministério Público indicia por improbidade administrativa e determina o bloqueio de bens de Carlinhos Cachoeira do ex-presidente do Detran de Goiás, Edivaldo Cardoso, da ex-chefe de gabinete do governador Marconi Perillo e atual deputada estadual Eliane Pinheiro e do ex-vereador Vladimir Garcês. Eles são acusados de integrar organização criminosa liderada por Carlinhos Cachoeira que atuava dentro da administração pública estadual. A ação de improbidade administrativa foi proposta pela promotora Fabiana Lemes do Prado e acatada pela juíza Suelenita Soares Correia. A magistrada determinou o bloqueio de bens do ex-presidente do Detran Goiás, Edivaldo Cardoso, da ex-chefe de gabinete do governador Marconi Perillo e atualmente deputada estadual Eliane Pinheiro, do ex-vereador Vladimir Garcês e de Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Os envolvidos são apontados como apoiadores da organização criminosa liderada por Cachoeira para o favorecimento de interesses pessoais. A decisão ocorre após os desdobramentos da Operação Monte Carlo. De acordo com a promotora, os condenados usavam cargos no Estado como pagamento de favores a afiliados políticos. Era como se Carlinhos Cachoeira fizesse parte do governo sem mesmo ocupar um cargo público. De acordo com a promotora, Vladimir Garcês seria um dos braços direitos de Carlinhos Cachoeira e comandava os interesses do contraventor no cenário político. Em relação a Eliane Pinheiro, Fabiane do Prado sustentou que ela mantinha relação de proximidade com o contraventor. A amizade possibilitou a nomeação ao cargo de chefe de gabinete do governador e a viagem aos Estados Unidos em 2011. Ao se tornar presidente do DETRAN, Edivaldo teria ao menos 100 cargos disponíveis aos interesses de Carlos Augusto de Almeida Ramos. O que os autos indicam é que ele realmente pertencia à organização criminosa e foi colocado ali dentro para atender esses interesses. De forma que era uma relação muito sólida que, diante da nova nomeação para o cargo atual, está a demonstrar que a organização está novamente penetrada na administração pública estadual. O valor dos bens bloqueados é de mais de R$ 1,6 milhão para cada réu. Foi pedido ainda o afastamento de Edivaldo Cardoso à frente da Agência Brasil de Comunicação, cargo que ele ocupa atualmente até o final do julgamento da ação. A defesa de Carlinhos Cachoeira disse que não foi notificada da decisão. A Procuradoria-Geral do Estado informou que também ainda não foi oficialmente notificada sobre a decisão de afastamento do presidente da Agência Brasil Central, Edivaldo Cardoso. A defesa de Vladimir Garcês afirmou que não foi notificada, mas que irá recorrer da decisão. Tentamos contato com a deputada Eliane Pinheiro, mas ela não atendeu ou retornou às nossas ligações. E aí E aí